Globo natureza, Tiesangue. Ele é considerado a ave símbolo da Mata Atlântica. O nome vem do vermelho vivo da plumagem. A cor chamativa do Tiesangue, exclusiva do macho adulto, só é adquirida aos dois anos de vida. Assim como os filhotes, a fêmea tem cores mais discretas, que não chamam tanto a atenção dos predadores. Mas na hora de competir pela comida, ela não se intimida. O Tiesangue não esconde sua beleza. Com população ainda numerosa, está sempre à procura de frutas. Ele até deixa o meio da Mata para frequentar comedouros como estes, em Ubatuba, São Paulo. Globo natureza, oferecimento forte, três finais felizes, escolha o seu. E Natura, sabonetes puro vegetal, puro prazer. E Natura, sabonetes puro prazer. Amém. Amém.